E aí galera do YouTube feliz 2018 eu tô aqui gravando o meu primeiro vídeo para o meu canal mostrar para vocês aqui como é que tá o meu pé de abóbora que está cheio de abóboras olha só aqui uma pequenininha tem abóbora de todo tamanho aqui outra e aqui tem outra e aí olha o tamanho desse tá gigante esse bem grandão ali tem outro vem aqui tem esse também tem muitas abóboras muito mesmo meu pé tá bem grande ele já tá praticamente no tamanho do lote inteiro mas eu plantei ele lá pertinho do pé de pimenta ó lá pertinho do pé de pimenta e olha o tanto que o bicho já caminhou dentro do lote aqui ele já começou a subir querer subir por cima do muro só que eu tirei aonde tem outra abóbora aqui tá em cima do meu pé de erva-cidreira e é isso aí eu plantei essa abóbora bem aqui e olha por onde ele já caminhou o lote inteiro eu não pensei que fosse crescer tanto então é isso aí gente feliz 2018 compartilha meus vídeos aí com os amigos de vocês e se inscrevam no meu canal e dá like nos meus vídeos falou se inscrever no canal Ivan e aí e aí Obrigado.